Música Pessoal, e agora a gente está aqui com o Rafael e com o Juliano, responsáveis pela claquete e pelo making of do nosso filme aqui na nossa premiere. Rafa, como é que foi participar do primeiro filme da Plasma? Como é que surgiu esse convite? Bem, foi muito divertido participar, foi uma novidade para mim, nunca tinha feito algo semelhante. E o Beto fez esse convite e agradeço muito ao Beto e a equipe toda, que foi um prazer fazer junto, trabalhar junto. E você já assistiu o filme? A equipe já assistiu? A gente teve uma pequena prévia, né, mas o final ainda não. Tá na expectativa? Claro, sempre. Juliano, conta pra gente como foi a sua participação, qual foi o principal desafio desses três diários de filmagem? O desafio foi ter feito em externa, né, foi o primeiro filme que eu fiz em externa e aí muda todo o esquema, né, bastante sol, enfim, foi banho, foi algo que realmente foi desafiador mesmo, né. E ter feito o filme foi uma benção, né, mais uma vez ter sido convidado pra estar ajudando e servir junto com o Beto é um prazer, né, servir a Deus junto com o Beto é melhor ainda, né. Quais foram os outros projetos que você já trabalhou com o Beto? Eu fiz o Atitude junto com o Beto, né, foi só esse que eu, de filmes foi só esse que eu fiz. E já está sonhando com uma próxima participação? O que você gostaria de fazer numa próxima participação? Ah, é, eu acho que agora eu já fiz os dois, né, o externo e o interno, né. Eu acho que o sonho é aumentar o tempo de filme mesmo ali, né, ir pro média, né, e acho que esse que é o próximo passo. Juliano, só uma pergunta, o que é mais fácil fazer? É externo ou externo em fotografia? Eu acho que é interno, é interno é mais fácil de você, eu controlo a luz daí no caso, né, eu acho que é mais fácil. Tá aí a dica. Vamos ficando por aqui, Anil? Ficamos por aqui. Então tá bom, daqui a pouquinho tem mais, vamos assistir o filme. Amém. Amém.